Hummm, oi gente, um momento muito triste para a história do cinema. Uma das mais talentosas, carismáticas e belas atrizes da história do cinema. Ela ficou famosa pelo filme Olha Quem Está Falando. Foi uma franquia de muito sucesso e até pouco tempo passou aqui na Rede Record. A atriz Chris Erick, de 71 anos, morreu nessa segunda-feira 5. Chris ficou famosa por obras como a série Trees, também, claro, pela franquia de Olha Quem Está Falando. Ela foi diagnosticada com câncer, segundo informação da própria família em suas redes sociais. Ela ficou super famosa, ganhou o Emmy, trabalhou ao lado de ninguém menos que John Travolta e conquistou o mundo. Muito tempo passou, mas ela continuou marcando a história da nossa TV e do nosso cinema. Que descanse em paz. Bloco social, tchau, tchau.